Eleição Cometas 2021. Em 2021 será realizada a eleição para a renovação do Cometas. Mas o que é o Cometas? O Comitato perlitaliano e Lestero é um organismo eletivo que representa os concidadãos no exterior, nas relações com a Embaixada e consulados, para inserção no país no qual operam. Quem vota? Os cidadãos italianos maiores de 18 anos registrados no AIRE e residentes na circunscrição consular desde data anterior a 3 de junho de 2021. Para votar, será essencial fazer opção de voto. Como votar? As eleições são realizadas por correio. O consulado enviará o envelope eleitoral aos eleitores que até 3 de novembro tenham solicitado junto ao próprio consulado a inscrição na lista dos eleitores para as eleições do Cometas. Como fazer a opção de voto? Somente o cidadão italiano que solicitar a inscrição nas listas eleitorais para esta eleição receberá o material eleitoral em casa. Solicite a inscrição, preferencialmente através do portal Fastit, apresentando o formulário pessoalmente ou, excepcionalmente, enviando o formulário por correio. Os formulários deverão ser acompanhados do respectivo documento de identidade. Como fazer a opção através do portal Fastit? Acesse sua account já associada ao nosso banco de dados. Na opção Registro consular e AIRE, clique em Pedido de inscrição na lista de eleitores para as eleições do Cometas. Solicite o serviço. Aceite os termos e siga adiante. Será possível solicitar o envio do envelope a um endereço diferente do que consta no seu cadastro AIRE. Mas atenção! O endereço no banco de dados consular não será atualizado com base nesta indicação. A seguir, gere o formulário que deverá ser adicionado ao portal, juntamente com o documento de identidade válido. Alcânto em Pedido de inscrição e Nad Três Filiço Obrigado.